Então, deve ter ficado surpreso de encontrar outra portadora Eu sinto muito, Cat Noir Eu devia ter te avisado, é verdade Se eu soubesse que você tinha revelado sua identidade secreta pra alguém Eu ia ficar chateada Me desculpa por ter te magoado Não, você não me magoou Você fez o que precisava ser feito Paris precisa de uma heroína disponível o tempo inteiro É que eu acabei de me dar conta de que se um dia não for mais você, my lady Como não conhecemos nossas identidades secretas Eu... eu nunca mais ia te encontrar na vida E eu acho que eu não ia suportar isso Gatinho, eu nunca vou te abandonar